Hoje é tarde, eu estou aqui no Teatro Sight & Sound Teatres para assistir a peça teatral com o nome de Moisés. É um teatro enorme, eu ainda não entrei no auditório dele, mas com certeza é muito grande, ali está o nome dele, é o Sight & Sound Teatres e centenas de pessoas estão aqui nessa tarde para assistir essa peça teatral, que leva o nome de Moisés. Ali é uma lojinha, onde você pode comprar alguma coisa. Ali é uma escultura de um anjo. E aqui as entradas. B, A. Centenas de pessoas estão aqui neste lugar nesta tarde, 7 de julho de 2023. A Premiere do ano que vem vai ser Daniel. Premiere em Next Year. Aqui Uma lanchonete Um restaurante E assim é o prédio aqui do teatro E nós estamos visitando nesta tarde, 7 de julho de 2023. É muito lindo o prédio. E vocês podem ver aí, agora nós vamos entrar para a sala onde vai se dar a apresentação da peça. Aqui nós já entramos, estamos descendo a rampa aqui para o auditório Onde nós vamos assistir a exibição do filme Moisés. Já tem mais gente, bastante pessoas presentes. Mais imagens aqui do auditório Já tem muita gente E lá fora do prédio Muitos veículos estão chegando e ônibus E com certeza Isso aqui vai lotar Para assistir Moisés Tá a coisa mais linda aqui Esse auditório é enorme Com certeza cabe Muitas e muitas pessoas E ali a grande tela Onde tudo vai se passar Mais imagens Agora já estou sentado aqui no meu local Onde eu vou assistir E aqui está o grande auditório Onde centenas de pessoas Vão lotar Para assistir É uma peça de teatro Onde centenas de pessoas vão assistir A peça de teatro Olha lá Ela aparecendo ali Moisés E ali a millones de pessoas vão assistir Onde aima Amém. 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 Amém.